Eita doido Bagulho é parado normal Chega e sai do grupo Tu é louco É roubar Mãe, ninguém nunca mais viu Gastou 300 reais ontem E não comprou um chinelo Ó, vai arrebentar Eu colei Claro, filho Colando super bom, mano Vai tomar um meizão agora Chama, filho Viemos aí na casa do homem, ó Do cabelinho O Vini Estamos morendo, Vini Você tá doido Ó, Celinho Esse aí dá certinho pra você, né? Esse aí que enxerga, eu acho, né? Entra lá Aí, ó Careta, Celinho, né? É? Você é louco Aí, ó, Vini Já pensou? Olha como você encaixa em mim Perfeitamente, né? Foi feito pra ti esse caminhãozinho Aí, ó De ponta cabeça Carragia de batata? Aí, ó Bota umas 200 fatinhas em cima E marcha Ah, só dá uma cadeira no banco, né? Baixar mais? Claro, tá querendo Cuidado de baixar, né? Acho que dá Dá, dá, dá Só cá no chão Cê tá doido Chama Esse Vini, ó E o altura Cabelinho é fora de base Olha esse topinho aqui, cara Cê tá doido É, 20, né? 30 é... Não é 20, não 3,18 Tinha aí É uma bicudinha, né? Olha aí Os dois bicudinhas branquinhas igual a nossa É uma armeirinha É uma armeirinha só pra cê louco também Cê é louco É uma branquinha Isso aqui é eletrônica, né? Cê tá doido Originalzinha Tudo inteirinho Pernãozinho Cê tá doido Voltão Não, quero que cês vejam o banco desse aqui, ó O banco desse aqui é no chão, filho Olha aí Cê tá doido, cara O bagulho é fora de base O painelzinho Bem inteirinho Olha aí Só baixar bem o volante Já era Chama, filho Eita, doido A água Tinha Cê tá doido Tá doido Tá doido, cara Tá doido Tá doido Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tá doido Ó Vamos, 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 vamos do lado Eita, doido Sério Vamos ver se eu vou te abrir quando eu vou parar, eu vou te abrir, vou te abrir, vou te abrir É diferenciado essa praga ou não é? Isso é louco, não tem base, né? Dá, louco, olha lá, olha lá Você tá doido Dá salto de fureta, não Dá, dá, dá Você tá doido? Você tá doido? Tá jogando massinha, meu velho É um fantasma da Regis Ninguém entende nada É só os hábitos do Naturno E a Cândido vem lá atrás, ó Não é só doido Antigamente falava com o boi, hoje é informação de quadrilha É informação de quadrilha Os burilhão rei, né? Tão muito bravado Primeira viagem com o burilo Já é a primeira vez, moleque? É, a primeira viagem É, não cantou comigo, não é, Deus é o brilho, né? Você não gosta de andar de vinte, hein? Ó, vinte é maravilhoso, cara Eita Vou botar pra que você não já olhe suporte, hein? Olha lá, like, hein? Vou botar pra dar em Deus, sim, hein? Ô, sim, tô borrado? Foi, sim, bora, borrado Vou botar pra dar em Deus, né? Vou botar pra dar em Deus, né? Curitiba tá logo ali Respeito em Porto de Alvaldo Se aproximando da... Cera do 90 O boro tá comendo, o cargueiro tá correspondendo Comendo Certo a dois Emoção é isso aqui, meu Deus Olha isso, só Minha vida é essa aqui, jovem Relaxa Eu quero voltar a viajar Você é louco, meu bicho Cara, os meninos Ninguém entendendo Nada O pego horário vai perder o Jetta descindo, né? O Jetta já tá atravessado lá em cima, cara Olha onde ele tá aqui na tampa, louco Cê tá no... Meu cagado Os meninos estão corados, apertados, né? Chama feia Cê tá atravessando o Jetta descindo É, só a bozinada que eu vou lá Eu tô empendendo o caminho Vem pisar no freio pra arder Posta do lado, ó Ela vai encostar, ela vai encostar Cê tá, tá, né? Meu cagado Meu cagado Meu cagado Chama aqui, ó É, eu perdi a borracha na boa Perdeu? Quase Caramba, ó A borracha ainda tá no grupo Eu vou comer essa borracha, cara Borracha, tá, dá trabalho É, eu perdi a borracha É, eu perdi a borracha Agora eu não sei se é a câmera do celular ou se é... Eu vou botar a borracha Agora vem que deu boa quase... Eu vou voar, cara Só voar? Meu Deus, a borracha, porra Eu vou voar, cara Cê é gordo, não, Urubu? Eu vou voar, cara É, cara, né? É, cara, retardado que eu arrumou aí, assim, tá... Por que é novo? É, uns caroneiras, gente Meu Deus do céu